E aí galera, beleza? Vamos fazer um vídeo novo aí diferente, sempre filmo lá na loja, tá virando tipo uma rotina, vou mostrar um pouquinho do nosso rolê hoje, nós vamos no Expo Baixo, tá tendo um evento de carro lá e eu lembrei que não, vou fazer um vídeo pro pessoal, um vídeo diferente, o rolê com o Júnior Som, vamos lá galera! Tô saindo daqui agora e tá um pouco tarde, é 10h40, mas vai dar pro pessoal ter uma noção aí, a gente vai filmar chegando lá no evento. Tá tendo aqui, tá tendo aqui, tá tendo aqui. E aí pessoal, chegamos aí no Mega, vamos começar a mostrar pra vocês os carros, se tiver de legal aí, beleza? Vamos dar um rolê comigo aí e ver um pouquinho das novidades. das novidades aí dos carros baixos, se tiver som também, vamos dar uma olhada. O evento aqui é o seguinte, sempre lota e como é o Expo Baixo aí vai tá o D2M, 7.008 filmes, então dá mais pessoas aí. Então dá mais pessoas aí. Uhul! 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 ouu! uhul! weu! Música E aí pessoal, olha o que eu achei aqui no Expo Bikes Opa! Tô comendo mais e melhor do que você Vê de continuar a piada assim que tá maneiro Música Música Foi muito engraçado, vai levanta o carro, trezeu Tá filmando? Essa porra tá gravando? Achei o D2 aí galera, é isso aí Eu não sou o D2, eu sou o D4 Aí pessoal que guarda um carro baixo, olha aí Olha aí o tamanho do problema Não, 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 não Vamos ver daqui a pouquinho também, mas uma questão da Cambobedição de Logara que todos já passaram a Angola para presença quarentena Encontrei aqui um dos meus primeiros clientes aqui da loja Júnior Som Chega aí, Nilcinho E aí, rapaziada, tô pegando a mão quebrada aí, mas tamo aí, beleza? Vou mostrar o gol dele pra vocês aqui Um dos meus primeiros clientes lá da loja Trocou a roda, o golzinho dele tá estralando Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do carro dele Tamo junto aí, valeu! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!